Megalan, um planeta fictício atingido por um enorme cometa, cometa este que trouxe não apenas destruição em massa para a civilização que habitava no planeta, mas também trouxe um recurso misterioso e extremamente poderoso, o Helix. Poucos sobreviventes se organizaram em facções, cada uma com uma visão diferente do futuro e a forma distinta de usar o Helix. Os Berserkers rejeitam a tecnologia e purificam o Helix, transformando-o em Mana para obter poderes mágicos. Eles vivem em um estilo de vida naturalista, eles cultivam os Wild Hearts, também chamados de Corações do Mundo, grandes plantas que eles acreditam que cura o solo, portanto o planeta. Graças a estas plantas eles conseguem transformar grandes desertos em florestas e densas. Existem também os Outlaws ou os Foras da Lei que só querem lucro e liberdade usando qualquer arma e tecnologia moderna que possam encontrar. Eles são os mestres em usar qualquer sucata velha e eles usam o Helix para criar drogas poderosas que lhes dão alguns upgrades naturais em seus próprios corpos. Finalmente nós temos os Clérigos que acreditam em um Deus chamado Kalan. Eles são mais tecnologicamente avançado em relação às outras duas facções. Eles usam o Helix como fonte de energia para alimentar suas máquinas de guerra e impulsionam o desenvolvimento da facção. Essas três facções são conhecidas como o Povo Livre. Elas lutam entre si por recurso, terra e principalmente pelo Helix, mas eles três compartilham um inimigo em comum. Os Albes. Os Albes são ex-clérigos que decidiram que deveriam usar o Helix consumindo diretamente em seus próprios corpos, tornando-o muito mais forte que em relação às outras facções ao custo de suas emoções. Eles usam a tecnologia mais avançada de parte da Megalan e trabalham cegamente sob o comando do Híbrido, um ser antigo que quer reúne todo o Helix do planeta para alcançar um novo estado da evolução para os Albes. Jax é um comandante Haube em uma missão especial. Capturar o peregrino Thorald, líder dos Berserkers. Sua aeronave é derrubada por um inimigo desconhecido e cai sobre uma montanha. Ao sair da nave, ele é abordado por seu irmão Kallax, que o esperava no local. Kallax executa Jax, já que ele falhou em sua missão e as diretrizes dos Albes dizem que quem falha em uma e qualquer missão deve ser imediatamente executado. Após ser atingido por uma arma de energia e caído em um clérigo, Jax fica desacordado por dias e durante esse tempo, a maior parte do Helix em seu corpo desapareceu deixando-o fraco e sozinho em um local desconhecido. Como seus equipamentos foram roubados, enquanto ele estava desacordado, ele precisa de equipamentos para o ajudar a sobreviver nesta área desconhecida e para isso, ele decide se juntar a uma das facções dos povos livres, clérigo, fora da lei ou berserkers. Com a ajuda de Duras, um berserker que convida Jax e escolta Jax para a cidade de Goliath à base dos berserkers, ele se abriga no local e procura encontrar equipamentos melhores. Para isso, ele decide passar nas diferentes provas exigidas por Goliath para se tornar um berserker. Provas que variam desde recolher ervas dania nos campos dos berserkers, matar um bando de outlaws que ocuparam uma ponte estratégica, até proteger os corações do mundo no deserto de Tawar. Devido a experiência de Jax como ex-comandante Albe e sua eficácia em resolver suas missões, Jax rapidamente sobe entre os diferentes ranks dos berserkers até se tornar um paladino, a terceira patente mais importante da facção, logo abaixo dos senhores de guerra. Jax aprende mais sobre o povo livre enquanto vive nesta comunidade, simultaneamente tenta entender o que deu errado no dia do acidente e quem atacou e abateu a sua nave. Agora poderoso e equipado com a magia dos berserkers, Jax tenta entender porque sua nave foi emboscada, enquanto tentava entender porque seu ex-líder, o híbrido quer todo o hélix do planeta. Para isso, ele faz uma aliança com Sestak, um líder albe separatista. Há albes que não desistiram do hélix em seu corpo, mas discordam da visão do híbrido. Com a ajuda de Sestak, Jax chega até Zardon, um albe fugitivo que deseja derrubar o híbrido tanto quanto Jax. Por ter o mesmo objetivo, Zardon fornece a localização de Kaja, uma berserker com poder tão elevado quanto o líder dos berserker, mas infelizmente, ela não consegue controlar corretamente esse poder. Jax ajuda Kaja a entender melhor seu poder e a ligação dela com o hélix, já que Jax era um albe e tem uma experiência primitiva em relação ao hélix bruto. Os dois viagens estão juntos por diversas regiões e, em uma dessas viagens, ele encontra Thorald, o líder dos berserkers. Thorald tem um plano para acabar com a guerra que existe entre os albes e os povos livres, que é injetar e converter o híbrido com a mana do berserker. Além disso, Thorald possui um plano para curar toda a magalã do hélix e, com a ajuda de Kaja, eles tentam executar o plano. Mas, são interrompidos por Zardon, que atrapalha o ritual e captura a Kaja. Jax vai salvar sua companheira nos esconderijos de Zardon, mas encontra simplesmente Kaja desacordada. Zardon, de alguma forma, queria usar os poderes de Kaja em seu próprio benefício, mas Kaja era muito poderosa para que ele pudesse a controlar. Jax descobre também que foi Zardon e seu pai que sabotaram sua nave de forma que Jax falhasse em sua missão. Jax, na realidade, era um berserker quando criança junto de Kallax, o seu irmão, que na realidade era um garoto da sua vila antiga que foi atacada pelos albes. Jax e Kallax foram criados e transformados em albes pelo seu pai, no caso, a pessoa que os adotou. Infelizmente, estes segredos vinham à tona e seu pai estava prestes a perder o seu título como Elexitor dos Albes, a patente mais importante no ranking dos albes que seguem diretamente a palavra do híbrido. A melhor forma para se livrar deste passado era eliminar seus filhos, mas seu plano deu errado porque Jax sobreviveu a esta trama e, para piorar, se juntou aos povos livres e luta contra sua antiga facção. No final, o pai de Jax acabou perdendo o seu posto que tanto amava e se juntou aos albes separatistas. Após confrontar seu irmão Kallax, Jax executa o plano de Thorau e leva a guerra para o Palácio de Gelo, a base dos albes e de híbrido. Para isso, ele forma aliança entre as diferentes facções dos povos livres. Eles atacam e combatem as tropas de albes que defendiam a base. Depois disso, o caminho estava aberto para Jax confrontar o híbrido. No local, o híbrido revela o porquê do seu plano, dizendo que ele foi um cientista do Velho Mundo que avisou sobre o cometa que colidiria com Magellan. Infelizmente, ele não foi ouvido e isso resultou na destruição da civilização. Por consumir bastante Alex, o híbrido tem visões ou desnumbre do futuro. E segundo ele, o cometa de Alex não colideu com Magellan por acaso. Ele foi enviado por alguém com o objetivo de mudar o planeta, transformá-lo, torná-lo dependente do Alex. E quando for a hora certa, estes mesmo invadirão o planeta. Segundo o híbrido, apenas ele é capaz de derrotar ou pelo menos enfrentar estas entidades. E para isso, ele precisa consumir todo Alex do planeta para atingir a próxima etapa da evolução poderosa o suficiente para defender o planeta. Apesar de Jax acreditar sobre as entidades que invadiram o planeta, Jax não concorda com a visão supremacista e arrogante do híbrido e os dois se enfrentam no local. Jax consegue derrotar o híbrido e transmuta todo Alex dentro dele por mana dos berserk. Isto faz com que o híbrido ganhe emoções que ele havia perdido por consumir muito Alex. Agora com uma consciência emocional, o peso da culpa atinge o híbrido, já que ele era responsável por inúmeras mortes devido a guerra entre os albes contra os povos livres. O híbrido decide cooperar com Jax e com os povos livres de forma a acabar com a guerra entre as facções e preparar o mundo antes que os invasores cheguem. E assim termina a história de Alex. E assim termina a história de Alex.